Atenção agora, gente, porque as mudanças no sistema para a emissão de nota fiscal em Joinville têm gerado dúvidas entre os usuários. Muita gente, inclusive, entrou em contato aqui com a nossa produção e para isso que nós vamos atrás. Para esclarecer, então, algumas dessas questões, o repórter da NDFM, Fernando Gonçalves, está de volta. Ele conversou com o secretário da Fazenda da Cidade agora, Fernando. Oi, Sabrina. Muito boa tarde para você. Uma excelente semana a todos que nos acompanham aqui no nosso Balanço Geral. Como você bem mesmo comentou, nos últimos dias nós recebemos alguns relatos de usuários sobre esse novo sistema da nota fiscal emitida na Prefeitura Municipal de Joinville. Muitas dúvidas a respeito de logins, de senhas, também sobre a questão do layout e, principalmente, sobre a questão da emissão da nota fiscal. Muitas pessoas ainda não conseguiram, pelo menos esse é o relato, para, enfim, imprimir a sua nota fiscal. Sobre esses questionamentos, sobre essas dúvidas, a gente conversa agora com o secretário da Fazenda, que é o Fernando Bade, que já está aqui ao meu lado, para tirar um pouquinho dessas dúvidas. Secretário, como é que está a questão, né, desta instalação, desse novo sistema? Já foram todas as etapas concluídas. Uma ótima tarde para o senhor. Boa tarde, Fernandinho, Sabrina e todos que nos assistem. A gente está com a parte final, agora tem plantação, então, esses primeiros dias, né, tem algumas parametrizações que são feitas, principalmente no dia 6, que foi o primeiro dia que o sistema foi ao ar, com um volume maior de emissões, né. Já estamos com mais de 125 mil notas emitidas, entre o dia 6 e até ontem. Isso mostra que o sistema está normal, está operando muito bem, mas alguns detalhes técnicos sempre precisam, né. E aí a gente está com muita parceria com os contadores e aí com os usuários, em geral, tirando dúvida. Estamos com uma equipe de atendimento muito mobilizada desde o dia 6, né. Então, dobramos essa equipe, inclusive, no fim de semana agora, trabalhamos para dar vazão a respostas de e-mails, WhatsApps, para que a gente conseguisse botar o máximo possível essas empresas para dentro, para que consigam emitir a nota fiscal. Secretário, entre os relatos, né, que nós recebemos, por exemplo, de pessoas que acompanham aqui a nossa programação, justamente foram na questão de login, que tiveram que fazer mais de uma vez, e também na questão de realmente não conseguir imprimir a nota fiscal, né, de tirar a nota fiscal. E eu pergunto para o senhor, entre essas demandas, quais foram as que mais as pessoas entraram em contato com a ouvidoria para fazer a reclamação? Legal, essa pergunta é muito boa e a gente preparou um ambiente que a gente consiga tirar algumas dúvidas. De fato, a gente tem, o primeiro desafio, a gente mostra na tela ali, é o primeiro acesso, em que essa pessoa consiga, ela tem que trocar a senha, Fernandinha, porque é um sistema novo. Então, ela vai entrar lá, ela troca a sua senha, então, esqueceu a senha, joga o CNPJ dela, no e-mail que está cadastrado vai vir essa informação. Ah, o e-mail eu não uso mais, conversa com o teu contador que ele consegue trocar o teu e-mail lá dentro mesmo, tá, dentro do sistema. Feito isso, ele vai entrar. Ah, antes disso, né, lá no item downloads estão todos os vídeos explicativos com todas as etapas que eu preciso saber para conseguir emitir uma nota fiscal, cancelar uma nota fiscal, substituir uma nota fiscal. Então, é bem importante que esse usuário também assista, são vídeos bem simples, bem explicativos que facilitam bastante a vida. Eles estão separados por assunto, né. Lá dentro do sistema, ele vai emitir a sua nota, né, então, a gente já está com o ambiente logado aqui, ele vai em serviços, emitir nota fiscal, e aí ali, ele vai escolher o CNPJ, o CPF, que ele quer emitir uma nota fiscal. Dois itens importantes, natureza da operação, ele tem que escolher, então, ah, esse ISS, ele é imune, ele é retido pelo prestador, ou ele é um ISS de outros itens, dependendo do que a empresa abre em outros itens, e a lista de serviços, essa é importante. Ali você vai clicar, atividades vinculadas, você coloca não, e vai aparecer toda a lista de serviços no município de Joinville. E aí você escolhe aquela que você sempre faturou, e você faz, e aí, dali para frente, é muito parecido com o sistema antigo, atividade, o que fez, os impostos, e assim por diante. Tá, então, essas três eram as principais dúvidas, como é que eu acesso primeiramente, troco a senha, e esses outros dois itens que a gente mostrou aqui na tela, tanto natureza de operação, quanto lista de serviços. A gente tem, obviamente, alguns detalhes de parametrizações de empresa para empresa, a gente fez um volume bem grande nesses primeiros dias, mas ainda assim, os nossos canais de atendimento, o Maico joga na tela lá, só para que a gente consiga voltar, Então, ali, a gente tem o WhatsApp, que é o 996410468, e o e-mail fiscalvilha.gov.br, canais que estamos com as equipes todas mobilizadas para que a gente siga no atendimento, até que essa demanda se acalme. Secretário nosso, muito obrigado pelos esclarecimentos, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, um abraço a todos e sucesso. Muito bem, Sabrina, a gente conversou ao vivo, então, com o Fernando Bade, que é secretário da Fazenda aqui em Joinville, tirando todas as dúvidas dos usuários que precisam realmente desse serviço. Como o secretário bem mesmo comentou, está aparecendo aqui na sua tela o telefone, né, para você tirar mais informações, além, é claro, também desses vídeos explicativos que você encontra no site da Prefeitura. Eu volto contigo aí no estúdio do nosso Balanço Geral, desejando a todos uma excelente semana. Valeu, excelente semana a todos nós. Fernando, obrigado ao secretário também, trazendo essas explicações e orientações importantíssimas.